Olá, muito boa noite para você. 1º de dezembro e o Brasil em Dia já está no ar. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas começa em Dubai com líderes mundiais. Meta é garantir que a temperatura da terra não aumente mais do que 1,5 grau até o fim do século. O presidente Lula cobra financiamento ambiental dos países ricos e apresenta novas metas de redução das emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. E ainda, o governo federal reconhece situação de emergência em Maceió por causa do afundamento do solo. E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a abertura da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, hoje em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Durante o discurso na cúpula, o presidente Lula cobrou o financiamento ambiental dos países ricos e apresentou novas metas de redução das emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. Acompanhe na reportagem do nosso enviado especial à COP28, Pablo Mundim. Seca, inundações, destruição. Aos olhos do mundo, os eventos climáticos extremos mostram que o planeta está em crise. Em clima de urgência, líderes mundiais estão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em busca de soluções para conter os efeitos do aquecimento global e outras emergências climáticas. Make this COP the newer hope in the future of humankind. Principal fórum sobre políticas do clima, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, acontece todos os anos desde 1995. Na COP28, aqui em Dubai, o desafio é colocar em prática acordos e metas entre os países. Agenda do clima, que pode ser liderada pelo Brasil. Com uma das maiores delegações em Dubai, o Brasil chega ao encontro com ambições renovadas. Entre as metas, a revisão das emissões de gases do efeito estufa com redução de 48% em 2025, 53% em 2030 e a neutralidade climática até 2050. É o objetivo mais ambicioso entre vários países que poluem a atmosfera desde a Revolução Industrial. Reduzimos drasticamente o desmatamento na Amazônia e vamos zerá-lo até 2030. Formulamos um plano de transformação ecológica para promover a industrialização verde, a agricultura de baixo carbono e a bioeconomia. Forjamos uma visão comum com os países amazônicos e criamos pontes com outros países e detentores de florestas tropicais. O mundo já está convencido do potencial das energias renováveis. É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis. Na COP28, o governo brasileiro anunciou investimentos de quase R$ 21 bilhões em áreas de desenvolvimento da economia sustentável, bioeconomia, infraestrutura e mobilidade. Também assinou acordos sobre a rota bioceânica e lançou o plano de transformação ecológica. É o Estado brasileiro a serviço da sociedade, mobilizando o que há de melhor em nós para superar uma pesada herança colonial, de exclusão social, destruição ambiental e subordinação internacional. É o Brasil tomando consciência de si mesmo e decidindo construir um futuro diferente em que a prosperidade, a justiça social e a preservação ambiental andem de mãos dadas. É criar um novo ciclo de prosperidade. Um novo ciclo de prosperidade que aposte na bioeconomia. Um novo ciclo de prosperidade que aposte na infraestrutura para o desenvolvimento sustentável. Um novo ciclo de prosperidade que faça a reindustrialização verde, a agricultura de baixo carbono. Que a gente possa aumentar a produção por ganho de produtividade. Aos líderes mundiais, o presidente Lula cobrou o cumprimento do acordo de financiamento ambiental pelos países ricos. Que a promessa dos 100 bilhões de dólares por ano assumida pelos países desenvolvidos não saia do papel. Enquanto só em 2021 os gastos militares chegaram a 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Lula também defendeu o limite máximo de 1,5 graus Celsius de aquecimento global definido pelo acordo de Paris. O aumento da temperatura global poderá desencandear um processo irreversível de savanização da Amazônia. Os setores de energia, indústria e transporte emitem muito gás de efeito estufa. Temos que lidar com todas essas fontes. É por isso que o Brasil está propondo a missão 1.5. Uma missão coletiva que vai nos manter na trilha de 1,5 grau. O presidente Lula também teve encontros bilaterais durante a cúpula. Com o presidente de Israel, o assunto foi a questão humanitária no conflito com a Palestina. Com o secretário-geral da ONU, o papel do Brasil na presidência do G20. E um mecanismo de sustentação financeira para países que preservam suas florestas. E com a presidente da Comissão Europeia, os acordos comerciais do bloco com o Mercosul. Lula ainda se encontrou com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sanches. E com todas as atenções voltadas para a COP28 nos Emirados Árabes Unidos, o jornalista Marcos Uchoa apresenta os desafios da transição energética num país que é um símbolo do atual sistema, baseado no petróleo. O programa vai ao ar amanhã, às 8h30 da noite, aqui no Canal GOV. Você não pode perder. Tudo, absolutamente tudo aqui, de certa forma, é a apoteose de um modelo que nunca cogitou pensar na natureza, se importar com as consequências desse consumo desenfreado de energia. Os Emirados Árabes Unidos são, assim, os perfeitos representantes do que o mundo deveria evitar. Os perfeitos representantes desse modelo que produz o fim do mundo. A COP28 é para tratar do futuro e o presente. Brasil no Mundo, sábado, 8h30 da noite. Nós também separamos as agendas dos ministros do governo Lula na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28. A gente vê aqui na tela, a primeira é a apresentação do mecanismo sobre florestas. Vai acontecer com a participação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no pavilhão Brasil, lá em Dubai. A segunda agenda que a gente destaca aqui para você é a participação do ministro das cidades, Jader Filho, no painel Fórum das Cidades Amazônicas, lembrando que a cidade de Belém, no Pará, vai sediar a COP30 daqui a dois anos, em 2025. E está avaliando desde já modelos para a realização do evento. E depois da participação na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o presidente Lula vai seguir para a Alemanha. Quem traz os detalhes da agenda no país europeu é a nossa enviada especial, a repórter Jéssica Gonçalves, que já está em Berlim. A primeira agenda do presidente Lula aqui em Berlim, depois de participar da COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas nos Emirados Árabes, será um jantar de trabalho oferecido pelo chanceler federal Olaf Scholz, na noite deste domingo. Nos dias 4 e 5, segunda e terça, os líderes vão presidir a segunda reunião de consultas intergovernamentais de alto nível Brasil-Alemanha, que vai contar ainda com a participação de ministros de Estado brasileiros e ministros federais alemães. Segundo o Itamaraty, o único país da América Latina com quem a Alemanha possui esse mecanismo é o Brasil. A primeira reunião foi realizada em 2015, em Brasília, pela então presidente Dilma Rousseff e a então chanceler Angela Merkel. Lula também vai se reunir com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, e outras autoridades, e vai participar de um evento empresarial na Casa da Economia Alemã. A previsão é que o presidente retorne ao Brasil na terça, dia 5. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a Alemanha é hoje a terceira maior economia do mundo. Os dois países são parceiros em comércio e investimentos, principalmente no setor da indústria. Entre janeiro e outubro de 2023, o comércio bilateral foi de quase 16 bilhões de dólares. E às vésperas da imigração alemã ao Brasil completar 200 anos em 2024, A expectativa é que neste encontro, Brasil e Alemanha firmem mais de 20 acordos em áreas como meio ambiente, mudança do clima, desenvolvimento global, agricultura, bioeconomia, energia, saúde, ciência, tecnologia e inovação. E hoje o Brasil passou a presidir o G20, grupo dos países mais ricos do mundo, além da União Europeia e da União Africana. Até novembro do ano que vem, quando ocorre a reunião dos líderes mundiais no Rio de Janeiro, mais de 100 reuniões vão acontecer no país com empresários, acadêmicos, trabalhadores, sociedade civil e a juventude desses países. Todas as informações você encontra no site que aparece aí na sua tela. E veja a seguir, trocas comerciais com o exterior acumulam saldo positivo em novembro e no ano. E ainda, a GSI completa 85 anos garantindo a segurança da presidência da República. A gente volta já, não sai daí? Tudo, absolutamente tudo aqui, de certa forma, é a apoteose de um modelo que nunca cogitou pensar na natureza, se importar com as consequências desse consumo desenfreado de energia. Os Emirados Árabes Unidos são, assim, os perfeitos representantes do que o mundo deveria evitar. Os perfeitos representantes desse modelo que produz o fim do mundo. A COP28 é para tratar do futuro e o presente. Brasil no Mundo. Amanhã, oito e meia da noite. Se você quer um Brasil mais justo, também quer um país com mais segurança para as mulheres. Se quer viver em um ambiente de igualdade, você quer uma sociedade sem preconceitos. Se você é a favor da diversidade, você quer um fim das desigualdades sociais de gênero. Se você quer construir um país que respeite as mulheres, você está a favor de um Brasil sem misoginia e deve se posicionar. A misoginia é a raiz de todas as formas de violência e desigualdades sociais de gênero e precisa ser enfrentada com coragem. Brasil sem misoginia é uma mobilização permanente pelo respeito a todas as mulheres. E o seu apoio é fundamental. Participe, compartilhe, dialogue com os amigos e familiares. Um Brasil sem misoginia é uma construção de todas e todos. Uma campanha do governo federal. Chegou o canal GOV, o canal que conversa com todos. Todos os povos. Todos os sotaques. Todas as regiões. Sintonize na TV e na internet e saiba sobre as ações de governo e políticas públicas. É a fonte de informação segura para a nossa gente. Conheça o canal GOV nas nossas redes. Informação, direitos e serviços para todos os brasileiros. Cidadania e transparência nas ondas do rádio. Presente em todas as regiões do país, de norte a sul. Programa de rádio mais antigo da América Latina. A Voz do Brasil informa o cidadão sobre as políticas públicas e o dia a dia do governo federal. Acompanhe a Voz do Brasil de segunda a sexta, a partir das sete da noite, nas rádios de todo o país e também nas nossas redes sociais, aqui no canal GOV. O governo federal reconheceu hoje a situação de emergência no caso do afundamento do solo em bairros de Maceió, capital de Alagoas. A informação é do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Segundo ele, o governo vai repassar recursos para apoiar a população que precisou ser deslocada por causa do perigo de colapso do terreno. A área abrange os bairros de Mutange, Pinheiro e Bebedouro. Ontem, uma comitiva liderada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, chegou a Maceió para avaliar a situação. O grupo conta com representantes dos ministérios das cidades, da Integração e do Desenvolvimento Regional e de Minas Energia. E só mais uma informação, esse reconhecimento da situação de emergência saiu em edição extra hoje do Diário Oficial da União. De ontem para cá, houve uma aceleração do movimento de terra. Foi apresentado aqui pela Defesa Civil Nacional esse movimento, que indica que pode haver um rompimento na superfície e a abertura de um buraco. Isso poderia trazer um risco muito grande se as pessoas estivessem por lá. Por isso, mesmo aquelas pessoas que estavam relutando em sair do local, elas foram retiradas por determinação judicial. Então, a gente espera que, mesmo que ocorra um rompimento da superfície, que isso não signifique a perda de vidas humanas. Eu acho que esse é o trabalho principal e foi para isso que o presidente Alckmin me pediu para estar hoje aqui presente, para que a gente esteja aí preparado para ajudar o estado de Alagoas e a cidade de Maceió em qualquer situação. O que não pode mais permanecer é a empresa Braskem sem dar solução a esse problema. A gente precisa cobrar que a solução seja mais rápida, porque um dano ambiental dessa natureza gerado por uma empresa privada não pode trazer um transtorno maior do que trouxe a população de Maceió. E agora vamos falar de economia, de balança comercial. Tanto que o comércio no Brasil, no mundo, o acumulado do ano, quanto em... Perdão, gente, deixa eu começar de novo para vocês entenderem. O assunto aqui no Brasil em Dia é a balança comercial do Brasil com o mundo. Tanto no acumulado do ano, quanto em novembro, o saldo está positivo para a economia brasileira, mas quem tem todos os detalhes é a repórter Vanessa Casalino, direto de São Paulo. Vanessa, muito boa noite para você. Desculpa aí a confusão. Como é que estão essas trocas comerciais do Brasil para o exterior? Boa noite para você. Oi, Ana. Boa noite para você e para todo mundo que está com a gente. É muito número mesmo, muito resultado, né? No mês de novembro, a balança comercial brasileira teve um superávit de 8 bilhões 775 milhões de dólares. Esse resultado é 41% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado. E aí sim, no acumulado do ano, esse superávit, que é um resultado positivo, né? Já soma 89 bilhões 280 milhões de dólares. Mais uma vez, no mês de novembro, os produtos que lideraram a lista de exportações brasileiras são aqueles produtos da agropecuária, da indústria extrativa. Então, o que a gente ouve falar sempre, óleo bruto de petróleo, minério de ferro, soja e farelo de soja. Os principais destinos se mantiveram naqueles países da Ásia, especialmente China, Hong Kong, Macau. Para esses países, as exportações aumentaram 27%. E depois, principal destino continuou sendo a América do Norte, para lá um crescimento de quase 3%. E aí os Estados Unidos continuam liderando a lista dos principais compradores brasileiros por lá. Volto com você, Ana. Obrigada, claríssimas as informações. Vanessa, bom fim de semana. Bom, o Gabinete de Segurança Institucional completou 85 anos hoje, 1º de dezembro. O GSI, como é conhecido, faz a segurança do presidente da República e do vice-presidente, além de familiares, assessorando a presidência em relação a assuntos estratégicos. O Brasil em Dia convida você, telespectador, para conhecer um pouco mais desse órgão tão importante para o país. Nossa repórter, Luana Karen, visitou as instalações e mostra para a gente como funciona o GSI. Quando o assunto é a segurança física do presidente e do vice-presidente da República, o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, entra em campo. Criado em 1938 com o nome de Gabinete Militar, o órgão também já teve o nome de Casa Militar. Outra responsabilidade do GSI é a segurança dos palácios presidenciais e das residências oficiais. Um dos momentos mais críticos dos 85 anos de existência do órgão foram os ataques do dia 8 de janeiro. Talvez tenha sido a crise maior que colocou o GSI, a Casa Militar, a antiga Casa Militar, no centro das atenções durante um período considerável. Talvez tenha sido a principal crise envolvendo o Gabinete de Segurança Institucional ao longo da sua existência. Eu creio que já mudou bastante também, desde o 8 de janeiro para cá, depois daquele furacão que vivemos, eu creio que já chegamos a um período aí que nós estamos olhando mais para o futuro do que para o passado. Proteção de fronteiras, segurança cibernética, programa nuclear, programa espacial. Em todos esses assuntos, também há a coordenação do GSI. O órgão tem estrutura física na esplanada dos ministérios e escritórios em três cidades onde moram familiares do presidente e vice-presidente. Aqui fica o Centro Nacional de Emergência Nuclear. Desta sala, é possível acompanhar a situação de usinas nucleares em todo o mundo por meio de uma rede coordenada pela Agência Internacional de Energia Atômica. Também desta sala, é possível realizar exercícios nas usinas de Angra dos Reis, com a simulação, por exemplo, de rotas de fuga em casos de emergência. É a primeira vez que a imprensa tem acesso a esta outra sala. Nela, são monitoradas as 69 câmeras de segurança instaladas no Palácio e nas residências oficiais da Presidência e Vice-Presidência da República. Daqui, também é possível acessar 600 câmeras do governo do Distrito Federal instaladas por Brasília. Desta sala, ainda é possível detectar e repelir drones suspeitos. Para aumentar a segurança do complexo, nos próximos meses serão instaladas mais 708 câmeras de segurança nos prédios da Presidência. É um reforço de mais de 10 vezes a quantidade de câmeras existentes hoje. Também há a previsão de instalação de vidros blindados no térreo do Palácio do Planalto e de pinos hidráulicos na base da rampa do prédio, evitando que veículos suspeitos invadam o local. Em outro prédio fica a Secretaria de Segurança Presidencial. Por dia, cerca de 310 militares cuidam da segurança do presidente e do vice-presidente. Entre os critérios para atuar nesta área, os militares devem ter pelo menos 10 anos de experiência. Na formação dos agentes, há espaço até para treinar manobras de direção. A segurança da primeira-dama ficou sob responsabilidade da Polícia Federal. A segurança do presidente da República, do vice-presidente da República e dos familiares, outros, os filhos e filhas do presidente da República, estão sob responsabilidade do gabinete institucional. E no próximo bloco, uma entrevista sobre a prevenção e o combate ao HIV AIDS no país. E você vai ver também, Memorial da Resistência em São Paulo, guarda-memória da luta pela democracia no Brasil. Em instantes. Domingo no Brasil em pauta. A força do Ministério da Saúde está na força do SUS, porque só a partir da sua construção é que é possível garantir cidadania, inclusão na atenção, nos programas voltados para o desenvolvimento tecnológico em saúde, na vigilância que foi tão desafiada nesses últimos tempos de pandemia. Brasil em pauta. Domingo, 8h30 da noite. Brasil em pauta. Brasil em pauta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Hoje é o dia mundial de luta contra a AIDS e para marcar a data o governo divulgou que existem atualmente 760 mil pessoas em tratamento no país. Também foi lançada uma campanha que tem como um dos focos a ampliação do acesso da população a medicamentos que agem contra a doença. E quem conversou sobre o assunto mais cedo aqui no estúdio foi a jornalista Caroline Blaut com o diretor do departamento de HIV AIDS do Ministério da Saúde, Draurio Barreira. Vamos conferir a entrevista. Bom diretor, obrigado pela presença aqui no Brasil em Dia. Eu agradeço a oportunidade. Diretor, para acabar com a AIDS como problema de saúde pública, a ONU definiu metas globais. 95% das pessoas que vivem com HIV AIDS sabendo, sendo testadas. Como o Brasil está nesse... em que situação o Brasil está nesse momento e a gente vai conseguir atingir essa meta de 95%? Perfeitamente. A meta, na verdade, é uma cascata. Ela tem, primeiro, 95%, como você falou, da necessidade das pessoas estimadas de viverem com HIV serem testadas. Dessas 95%, 95% serem colocadas sob tratamento antirreto viral. O famoso antirreto viral, antigamente usava-se o termo coquetel, hoje, na verdade, resume-se às vezes até a um comprimido. E 95% das pessoas tratadas não terem absolutamente carga viral detectável. Ou seja, uma pessoa que não tem o vírus circulando, ele não transmite. Então, esse é um grande passo e uma estratégia na eliminação do HIV até o ano 2030. O Brasil atingiu já um desses 3,95%. Nós já temos 95% das pessoas que tratam sem carga viral detectável. Nós precisamos melhorar na detecção, no primeiro 95%, e colocar 95% dessas pessoas em tratamento. São os dois desafios que nós temos. A meta, na verdade, é para 2025, em dois anos. Mas o boletim que nós acabamos de lançar se refere ao ano de 2022, ao encerramento do ano de 2022. Portanto, nós temos 3 anos para atingir as metas. Uma das 3 nós já atingimos. Portanto, eu acho que o Brasil, com segurança, atingirá as 3 metas colocadas pelas Nações Unidas. O senhor falou do diagnóstico, tratamento, com a medicação disponível. É possível ter uma vida normal e evitar até a transmissão? Nós somos sempre desafiados a enfrentar novas dificuldades. O tratamento simplificou-se muito. Eu usei o termo obsoleto do coquetel só para dar esse contraste. No passado, que não é tão antigo assim, 20 anos atrás, as pessoas tomavam 5, 6 drogas diferentes. Às vezes usavam drogas por meio injetável, tinha que conservar em geladeira, tinha todo um esquema de tomar antes, depois, durante as refeições. Hoje, a gente chegou a um ponto de simplificação que a maioria das pessoas, não todas, mas a maioria das pessoas que vivem com HIV, tomam 2 comprimidos por dia, podendo chegar a 1 comprimido por dia. Então, acabou o coquetel. Hoje, a gente tem uma simplificação muito grande. Mas, por outro lado, a gente tem pessoas vivendo com HIV há mais de 30 anos, tomando remédio, tomando diferentes medicamentos ao longo da vida. Então, é claro que uma pessoa que é tratada cronicamente por qualquer doença, os medicamentos têm efeitos colaterais. Então, a nossa luta é no sentido de que essas drogas sejam cada vez mais seguras, menos tóxicas e que tragam menos efeitos colaterais. Enfim, com a idade, você já vai sofrendo de certas questões de saúde, independentemente do medicamento que use ou deixe de usar. Mas, uma pessoa que é usuária de determinados medicamentos por HIV, por exemplo, por 20, 30 anos, ela tende a ter alguns problemas que a gente enfrenta. Com o avanço desse tratamento todo, as mortes diminuíram bastante, mas ainda existem. No ano passado, cerca de 30 pessoas morreram de AIDS, sendo que 61 a cada dia. A cada... cerca dessas pessoas, 62% praticamente eram negros. Existe também diferença entre homens e mulheres. Como o Ministério está trabalhando esses dados? Essa é a nossa absoluta prioridade, porque o Brasil é um país muito desigual e o HIV está no Brasil. Então, a gente observa algo muito parecido na sociedade. As pessoas têm diferentes acessos à informação, aos serviços, à tecnologia, a tudo. Então, hoje, a gente observa que as pessoas mais afetadas pelo HIV AIDS são as pessoas mais vulneráveis em sua condição social, em sua condição econômica, em sua condição sexual, enfim, na sua diversidade, você tem diferentes acessos. Então, o que a gente observa hoje, você citou, é que a maioria das pessoas que contraem o vírus e que morrem de AIDS são pessoas pretas, pardas, pobres, que vivem na periferia, que têm baixa escolaridade, que recebem ou não têm um salário digno ou não têm trabalho, enfim, são as pessoas realmente que somam a diferentes vulnerabilidades. E, por outro lado, nas pessoas com melhor poder socioeconômico e com maior escolaridade, melhores condições de vida, a gente tem uma mortalidade cada vez menor. Então, é esse o desafio, fazer com que as pessoas que mais necessitam, mais necessitem, tenham melhores condições de enfrentar o HIV. E para ajudar nesse desafio, todos os anos vocês lançam campanhas, né, de conscientização. Qual é a desse ano, qual é o tema dela? A campanha desse ano, ela aborda, talvez, a questão que a gente menos tenha progredido, que é a luta contra o estigma e a discriminação. Nós avançamos muito no diagnóstico. O diagnóstico de 30, 40 anos atrás, quando surgiu a epidemia, era extremamente complexo, caro, levava tempo. Hoje nós temos testes, como temos vídeo, um teste rápido, que você faz imediatamente e é barato. Nós temos medicamentos, para você ter uma ideia, o Ministério fornece 19 tipos de medicamentos diferentes, em 35 formulações diferentes. Então, não temos problema de medicamento, não falta medicamento. Nós temos métodos de prevenção, de profilaxia, a PrEP, a PEP, fora outros já antigos, como a preservativo interno, externo. Enfim, a gente tem muitas alternativas e muitos avanços. No entanto, o preconceito continua. O estigma das pessoas que mais têm AIDS, profissionais do sexo, pessoas transgêneros, travestis, as pessoas mais pobres, essas sofrem dificuldade de acesso ao serviço que é oferecido no SUS para todo mundo. Então, a campanha se centra justamente no enfrentamento do estigma e do preconceito, que, sem isso, a gente não vai tornar a AIDS uma coisa do passado. Mas é importante a gente deixar claro para essas pessoas, para todo mundo, que os tratamentos, que está tudo disponível no SUS e as pessoas podem ter acesso. Exatamente. Por isso, nós já atingimos a terceira meta que a gente começou a conversar aqui. Quem se trata, mais de 95% dessas pessoas não tem mais o vírus circulando. Elas têm o vírus no corpo, mas não transmitem. Então, ou seja, quando a pessoa consegue chegar, quando ela tem acesso, ela consegue os mesmos resultados de qualquer outra pessoa. O problema é chegar. E a sociedade civil é um aliado do Ministério da Saúde? É um aliado de primeira hora. A resposta brasileira foi diferenciada em relação a todas as outras, porque ela incluiu a sociedade civil desde o seu início. Então, nós tivemos, desde a década de 90, organizações fortes da sociedade civil e hoje são centenas, talvez milhares de organizações de ativismo contra o HIV AIDS, as hepatites verais, outras doenças sexualmente transmissíveis, a tuberculose, várias outras. Então, todas essas organizações de sociedade civil, inclusive, não só do ativismo, mas também das universidades, da academia, da ciência, são parceiras neste processo, inclusive, de reduzir o estigma e preconceito que essas pessoas sofrem. Tá certo. Diretor Draulio Barreira, obrigado pela sua entrevista aqui no Brasil em Dia. Eu lhe agradeço, porque formação é uma forma extremamente eficiente de prevenção. Então, nós estamos aqui fazendo mais uma forma de prevenção. Obrigado. Em um mundo que continua a enfrentar desafios sem precedentes, como uma pandemia global, o papel do Ministério da Saúde nunca foi tão importante. Por isso, sob a gestão da ministra Anísia Trindade, a pasta vem colocando em prática políticas e programas para proteger a saúde e o bem-estar dos brasileiros. Em torno dessas ações que gira a conversa deste domingo do Brasil em Pauta, que vai ao ar às oito e meia da noite aqui no Canal GOV. Nós reconstruímos todos os programas que haviam sido identificados como absolutamente necessários para essa reconstrução do país, que vão da farmácia popular ao mais médicos, a habilitação e fortalecimento na atenção primária, na atenção especializada, que dá conta dos exames, que dá conta também do atendimento mais complexo, da atenção hospitalar. Então, o nosso trabalho foi nesse sentido e de reconstruir também o complexo econômico e industrial da saúde, uma estratégia fundamental que ficou muito clara, eu creio, para a população, quanto o Brasil foi vulnerável, desde vacinas até tecnologias mais simples, como máscaras, respiradores. Então, é um grande trabalho de reconstrução com inovações. Durante a história do Brasil, muitas foram as formas de desrespeito aos direitos humanos. Capítulo sombrio dessa jornada foi a ditadura militar, que rompeu com a democracia e perseguiu aqueles que faziam oposição a ela. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, visitou nesta sexta-feira um Memorial da Resistência de São Paulo e defendeu a manutenção da memória para o fortalecimento democrático do país. O maior museu de história é dedicado à memória política das resistências e da luta pela democracia no Brasil. O Memorial da Resistência de São Paulo guarda em seu acervo objetos, peças de arte, documentos e imagens que registram e retratam os fatos ocorridos na época em que o país era submetido à ditadura. Falar de memória é falar de uma dimensão fundamental da própria existência. Ou seja, a memória é algo central para que nós sejamos isso que ainda não tem uma forma definida, isso que é parte da nossa luta. Eu estou falando aqui de humanos, de humanidade. O que constitui isso que nós chamamos de humanidade, de alguma forma, é justamente a capacidade de preservação de uma memória. Durante a visita, Silvio Almeida percorreu a exposição temporária Mulheres em Luta – Arquivos de Memória Política e foi guiado por mulheres que participaram dessa história. O ministro destacou a importância da preservação da memória para a construção de uma sociedade mais justa. Na verdade, quando a gente fala de memória, a gente está olhando para o futuro, para dizer exatamente aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer mais. Por isso que é memória, é verdade. A memória e a verdade, elas se juntam com a necessidade da justiça e da reparação. A edição de hoje do Brasil em Dia está terminando. Uma ótima noite para você, um bom fim de semana e até segunda. Continue ligado aqui com a gente no canal GOV para saber as notícias que têm tudo a ver com o seu dia a dia. A gente encerra essa edição com projeções no Museu da República em Brasília. Olha as imagens aqui na tela para marcar o início da presidência do Brasil no G20. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!